Olá galera, estamos aqui com o seu, com o nosso Minecraft, se você não deixou o seu joinha, já deixe aí, se perdão, que o visual está saindo na descrição da playlist, não é isso aí, cresça. É isso aí, deixe seu joinha aí se você ainda não é inscrito no canal, acabou de chegar aí, se inscreva que são vários vídeos todos os dias no canal, mais legal, olha só, é nóis, é nóis. Beleza, Cris, a gente fez algumas mudanças na casa, vamos mostrar para o pessoal o que a gente mudou? Aham, mostrei, mostrei. Bom, por fora já dá para perceber que a gente completou a outra varanda que a gente tinha começado, mas não tinha terminado ainda. Oh! Oh! A casa está começando a tomar forma, isso porque era um quadradinho, hein? Né? Lembra, né? Olha só. Vamos mostrar aqui por dentro agora também, vamos lá embaixo primeiro, Cris. Embora que a gente não mudou muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Mas a nossa piscina aquecida aqui. Piscina de lava. De lava, está bonitinha. Aqui também. Mano, aconteceu alguma coisa que ela está mais bonita agora por dentro, olha. É... Alguma coisa aconteceu, não sei. Alguma coisa aconteceu, a lava está se mexendo. Você já está, mano, vagabundo. Não estava falando isso para mim, não, mano. Não? Estava defeituosa, tinha uns cantos, umas rebarbas aí, olha. É... Olha aí. Eu quebrei assim no cantinho, olha. E coloquei os blocos lá, bonitinho e... Nossa, perfeito. E coloquei lá onde faltava. Nossa, perfeito. Olha aqui. Tem uma televisão aqui, olha. Está passando... Está passando... Está passando... Está passando... Vamos ver se funciona. Olha, funcionou, hein? Olha. Nosso... Lixo. Ali. Nossa, queimador de item. Aqui eu não sei o que a gente vai fazer aqui ainda, Cris. Deixa para o pessoal aí. O que a gente coloca aqui, mano? Aqui a gente colocou um negócio para a água infinita, para queimar. E aqui, mano? O que a gente vai fazer aqui, Cris? Eu já sei. Hum. Eu já sei. Nossa, eu sou muito bom para criar ideia. Só não sei se elas são possíveis. A gente não fez aqui uma piscina aquecida? Hã. Então, aqui a gente vai fazer um chuveiro aquecido. Aproveitando essa lava aqui, olha. Ai, meu Deus do céu. Hã? Hã? Você consegue fazer uma água caindo? Consegue. Acho que... Só não tem lava. Tem que ir lá embaixo buscar lava. Você vai lá buscar lava enquanto eu faço isso aqui, Cris? Tem aqui, ó. Não, não. Pega essa daí, não. Se mexer, vai alterar? Altera. Deixa eu ver. Vou tentar pegar embaixo. É, porque... Eita, coloquei um... Que pariu. Quase que vazou lava aqui para baixo, hein? Nossa, deixa eu tirar essa tocha daqui, velho. Se cavar para cá, dá onde? Lá de fora. Eu sei que eu já tive que dar bons negócios lá de fora, já. Mas está no subsolo, não? Sim, mas está vendo aqui a terra, ó. Hã? Olha aí. Já deu luz. Hã? Olha. Ah, mas seguir reto, não? Se seguir reto, também. Porque aqui vai estar indo para a água. Olha no minimapa lá. A água é bem ali na frente, ó. Hã? É verdade. Hã? Então, é que depois a gente faz lá em cima o tampo com terra. Vai ficar bacana. Que medo. Ficava errado? Olha lá para começar. Nossa, eu também fui olhar ver o que estava ali, mano. Eu não estou com pá, mano. Você está com pá aí, Cris? Tá bom. Minha tarefa é pegar ali. Me dá um balde, então? Toma aí. Cuidado com o bicho lá, hein, Cris. Não vai morrer, mano, na hora que você for descer lá. Um só. Um só, um só. Olha lá para ver se não tem nenhum bicho arqueiro lá para te dar uma flechada na hora que você estiver descendo lá na lava. Ai, meu Deus do céu. Ai, já vi tudo. O fim da série será que é hoje? O final da série será hoje? Eu estou vendo ele. Ele está me esperando, mano. Por isso você falou isso, né? Quer que eu vou ajudar? Eu consigo matar ele, Jean? Não sei, hein. Acho que melhor não, Cris. Deixa eu ir ajudar você, vai. Me ajuda. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Eu estou vendo ele aqui, Jean. Ele está fingindo que não está me vendo também. Olha ele. Desperta ele, hein? Olha lá. Ele está parado. Ele faz uma pedra. Estou vendo, estou vendo, olha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos chegar ali. Com calma, Cris. Passa assim para ele não ver a gente? Isso. Com calma. A hora que ele virar... Ai, já era. Ai, virou. Ai, eu caí aqui num buraco. Ai. Recua. Ai, deixa eu me esconder. Nossa, estou quase morrendo. Caiu um arco dele. Caiu um arco dele. Nossa, está cheio de flecha também parecendo o Cris Espinho, mano. Ai, mano. Eu estou com dois corações. Tem carne, tem carne, tem carne, tem carne, tem carne. Ai, eu não tenho, eu não tenho. Não tenho? Toma aí, toma aí. Vai, vai, vai. Come isso aí. Ai, então me devolva minha carne, seu safado. Devolvo não, devolvo não, devolvo não. Eu peguei um arco dele aqui, ó. Ok, carne de pouco aqui, ó. Peguei aqui, ó. Já caiu de pouco. O que é? Arco, peguei ele, bicho. Ai! Vagabundo, queria me acertar. Não, não fiz sem querer. Não é que eu desviei na última hora. Cris rápido, né, mano? Se eu não desviei, se eu desviasse, ia pegar em mim. Cusão. Vai acabar a cena. Aí, vamos lá. Cadê? Pra onde que era? Aqui pra baixo. Guarda lá que eu vou pegar esse carvão aqui. Olha, que vagabundo, mano. Me espreitando lá, essa coisa. Olha, aqui pra cima tem coisa, hein. Você mandou ele lá sozinho. Deixei com você, velho. Não é pra cá não, pô. Eu não sei pra onde que é. É pra cá, ó. Pra esse buraco aqui. Isso. Vai, vem comigo. Tá de boa, por enquanto. Vai. Tá de boa. Ele ficava aqui em cima. Ai! Essa aqui? Isso. Pode pegar aqui, tá seguro. Sim, tá seguro. Ai, peguei já de longe. Tá bom, tá ótimo. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Ai, caraca, meu Deus do céu. Nossa senhora. Essa série vai acabar qualquer dia, mano. Ai, qualquer dia você volta aí no YouTube, aí acabou. Deixa o joinha, mano. Marreu. 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 Continue deixando aí quantos episódios vai durar a série. Quem acertar vai ganhar um presente. Isso. O presente é uma visita na casa do Chris. Uma viagem... Não, não. Você já ia dizer. Uma viagem para a casa do Jean, com tudo pago. Com direito a chofer passear no carro dele. E almoçar com ele, a jantar com ele, dormir com ele. Eu vou ter que ir lá de fora, Chris. Vamos dormir primeiro, pra ficar de dia? Vamos. Então vamos. Já me incendi, quer mais minha cama aqui? Já tô aqui na minha dormida. Acabou. Deixa eu dormir aqui. Não, não. Aqui é meu. Vai ficar pra lá, ô. Acordei. Que dia bom. Tá hoje. Olha, é só bonito. Alguém me roubar, né? Não sei como é que é. Essas mineiras não. Vamos trabalhar. Ah, tem que ir lá de fora, mano. Tem que achar o buraco primeiro, né? Cadê o buraco que eu tava fazendo aqui? E agora, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, Chris. Aumentar esse aqui primeiro. Ok, agora você desce lá e eu jogo a lava. Isso não é fácil. Não, 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 não. Não? Não é assim? Não. Aqui a gente faz assim. Joga a lava aqui em Skullman. Joga ainda não. Mano, eu preciso de uma pá. Oi. Coloca aí a lava em cima desse vidro. Sério? Aham. Qualquer buraco? Posso jogar em qualquer lugar? Na parede, vai. Sim, na parede. Na parede da pedra. Isso. Ai. Perfeito. Corta isso aí pra gente não cair. O que aconteceu? Vamos tampar isso aqui pra não ficar fio, né? Tá cheio de lava lá em cima agora. Abaixo. Nossa. O vidro não passava. Não varava assim não, mano. Ué. Eu não sei como é que ficou lá. Ai, vamos lá, gente. Tô curioso. Ficou bom assim. Vai, tá bom. Me amostra. Me amostra. Vamos lá mostrar. Vamos mostrar como que tá ficando. Eu tô com fome, mano. Ó, deu certo. O quê? Olha aí. Ai, meu Deus. Mas isso aqui não é um chuveiro. Isso é um... Isso aí é um perigo. Não é um perigo de morte. A lava fica em cima do chuveiro, né? Ah, tá, tá. Entendi. Agora aqui a gente faz assim, ó. Ué? Tá prendendo não. Deu muito certo isso aí. E aqui assim eu preciso fazer um negócio primeiro, mano. Ué? Você lembra como é que faz aquela plaquinha, mano? Aquela plaquinha era boa. Eu gostava dela. Meu Deus, olha aqui, mano. Você rasca isso aqui se a lava cai na sua cabeça. Ai, então você tá passando mal aqui já, velho. Não vou lá testar, não. Não vai, não, Cris? É, eu não vou tomar banho, não, cara, ali. Deixa eu ver. Ok, eu consegui fazer a plaquinha. Eu lembro como é que faz. Ai, meu Deus. Ok, agora eu coloco uma daqui. E uma daqui. Agora o chuveiro assim, ó. Que chuveiro vagabundo. Jean, quem é que vai entrar aí pra não cair lava? Tem um bar da lava aí, ó. Ah, a lava tá esquentando a água, pô. Nossa, mano, que perigo, rapaz. Deixa eu fazer umas escadas, mano. Tem uma escada de madeira. Não, foi assim que eu pensei, mas tudo bem, não. Como é que você pensou isso aí, Cris? Conta pra gente. Eu pensei num chuveiro igual esse aqui, ó. A lava atrás e a água passando pela frente. Ah, e você ia entrar lá, né? Ia ficar perigoso, né, seu maluco? Mas ela não tá em cima de mim aí. Entendeu? Aí se ela cair já era. É automático. Bluf! Ela... Tss, tss, tss. Mas tudo bem. Que que é isso? Por que que tem essas placas na parede? É pra não deixar a água vazar, mano. Você chama... O que? Gambiar. Você tá... Você tá... Você vai fazer ainda? Vou fazer mais uma aqui. Ok, pronto. É isso. Sim, choveu que não tem água. Deixa eu ver aqui. Não tem água aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu entendi, eu entendi. Não, eu não entendi o que você queria fazer, mas ficou uma merda. Tira essas duas placas daí. Você queria que a água caísse e escorregasse no meio, né? Você queria que a água escorregasse no meio, né? Ela não chega lá. Que que é isso, mano?